Oi minha família, encerrando mais um dia de trabalho, mais um dia intenso, principalmente agora no prédio da seca, as ovelhas acabaram de chegar, estão aqui nesse momento no curso se alimentando, para que possa se nutrir um pouquinho melhor. O pasto acabou, chapada de mato não tem mais, já foi feita a separação, do lado esquerdo os dorp e o lado direito os animais santeneiros. Os carneiros estão trabalhando ali, olha os dois betelão, já estão aí dando uma trabalhada. Os cachorros já estão aqui descansando, já estão ofegantes, olha o cachorro já está ali, fim do dia, fim do expediente. Olha as ovelhinhas, olha os betelão. E aqui dentro, as que ficaram comigo no coxo, já está todo mundo aqui de boa, todo mundo de boa na lagoa. Tem um trenzinho aqui no chão deitado, olha só o luxo, hein? Olha a barriguinha. Tem outra feirinha também aqui, olha, outra na hora, hein, olha. E ainda tem uma comidinha no coxo, para quem quiser comer, vendo? Então eu vou ver a parede do lado de cá, outra paredezinha só descansando, deu fome, come mais. Essa aqui daqui a pouco está comendo mais um pouquinho, não encheu a barriga não, só um pouquinho. E para comer muito, então. Olha lá. E assim a gente encerra o dia, né? Gostar do vídeo, deixa um like, é novo no canal, se inscreva para não estar perdendo os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. E aí Tchau, tchau.